A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL ela tinha cinco filhos e eu fui criada lá com os primos depois ela se mudou para o Rio e eu me mudei para a Graça coincidentemente em frente ao prédio moravam Sandra e Dedé a gente amarela, a mãe dela se mudava para a Graça elas moravam e aquela primeira doelha não tinha pai e nós ficamos vendo as outras irmãs de reação meu pai que do colégio das nossas ambas era meu pai que foi devendo ao cinema que não iria olhar de conosco então fomos criadas juntas juntinhas mesmo e nós nos conhecemos no clube Baiano de Fênes depois ela se mudou para uma casa em frente ao meu prédio então a partir daí eu tinha quatro anos ela cinco começou a amizade hoje a gente não acabou até hoje não desligamos nunca passamos a infância toda nessa rua e literalmente no meio da rua era nosso pleno o que eu me lembro o espreche que eu tenho é que nós éramos muito felizes eu me lembro sempre disso que uma vez na entrevista com ela quando eu era criança ela não tinha gato nem cachorro ela tinha uma galinha era uma galinha que ela botava um cordão no pescoço e saia andando pelas calçadas da Graça com a boazinha na coleira ali eu sempre me lembro dessa história dela legal nessa época na fase da infância dela ela teve uma galinha ganhou uma galinha e que ela fazia a doeste cor como se fosse um cachorrinho um dia ela ia a galinha ia assim atrás dela eu morava em uma casa na barra muito grande que era a casa da irmã da minha mãe elas moravam juntos e eu tinha um vental muito grande muito espaço muito verde e tal e eu tinha os bichos e meu primo tinha o cabra e eu e minha irmã tínhamos galinha e eu tinha uma galinha chamada boazinha e realmente todo dia depois do banho no final da tarde eu morava acordando pelas galinhas e passeava em frente à minha casa ali eu passei em frente ao lugar português mas a Bahia era bem menor a gente brincava nas ruas eu brincava com brincadeiras de menino e de menino adorava jogar bola de gude ferrinho que a gente jogava na terra e ela era uma pessoa que já nessa idade ela era muito quieta ela gostava de cantar quando ela estava na rua ela jogava no gude mas meu pai proibia ela jogar no gude não meu tio eu não estou jogando na Vera na Vera eu contentei de pagar ela foi muito bem educada pela mãe dela que eu conheci muito Dona Maria Dona Maria era uma figura espetacular espetacular culta e muito presente até os anos 70 a Dona Maria estava muito até mais morreu com os anos 90 Dona Maria eu adorava conversar com ela também e Gal é a filha querida da Dona Maria não tenha dúvida ela sempre empurrava vá 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 ela ela não sei eu acho que a minha mãe já veio pronta pra pra me preparar a história a história do Nascimento da Gal não tem nada de complicado nada de complicado eu ouvia muita música bem eu ouvia discos clássicos que eu gostava muito da música clássica naquele tempo ela ainda não estava muito em voga estava tão popular as músicas clássicas eram muito mais apreciadas e eu sempre me arrumava a história que eu assistia nesse caso e isso eu queria ter um filme que fosse um grande pianista um grande compositor foi o que se eu ver todos os dias eu punha um disco para tocar e deixava que a música regoasse no meu cérebro e felizmente ela teve um bom e cantava eu tive não nasceu um menino mas nasceu uma menina que desde pequena com um ano e sete meses ela já cantava isto é antes de falar ela já cantava ela nasceu cantando quando eu era criança eu morava coincidentemente em cima da padaria da Graça do bairro da Graça e a saída da padaria da Graça saia no arroz do fundo o Manoel Julião que era um arroz do bairro que ia para dentro e na saída do fundo do alto da padaria descia uma escada e descia até fronte da casa da tal ela foi criada ali e eu descia para ver os malandros lá embaixo jogar fora essas coisas depois quando nós tivemos um amorico lá nós aí íamos à praia caidando nós íamos à praia até dali porque dali é longe mas você vai a pé e na volta às vezes almoçavam na casa da Cal dormia lá depois do almoço todo mundo na sala aquele negócio de sono depois do almoço e tal não sei Galcosta cantora Galcosta a mulher a mulher terrível a mulher linda a noiva a morte a viúva a maravilha é muito difícil falar essas coisas eu não sei o Alcosta sempre me trata com choques elétricos eu chego para ver ela e não vejo ela e me arrebato por ela e me arrebento por ela e me desarrumo por ela não sei é sempre surpreendente eu nunca sei o que vai acontecer cada vez acontece uma coisa estranha cada vez é como a vida estiver se partindo se começando se acapando a Galcosta é muito maravilhosa agora eu quero cantar a música que depois eu fiz pra mim na morinha de portão eu lembro biscoito café eu aprendi meu irmão conheço esta onda por saltar da canoa já vi já sei que a maré não é boa e o quarteirão não vai ter outra distração bom rapaz direitinho desse jeito não tem mais quem com quem com bom rapaz direitinho desse jeito não tem mais e aí as coisas foram eu conheci Caetano através de uma professora de dedé de dança que foi me escutar foi em Salvador em 1964 uma moça chamada Laís Salgado que era da escola de dança que era aluna mas já estava virando professora e ela tinha uma aluna chamada Dedé que tinha uma vizinha que cantava muito bem ela queria que eu ouvisse aí marcou um encontro meu com Dedé pra eu conhecer a Gal que era a vizinha de Dedé e a minha professora de dança de balé mudé a Maria Laís ela conhecia o Caetano e a Maria Bretânia e queria apresentar Caetano a Gal porque a Gal que eu já cantava eu saia até em casa e ela achava que ela cantava muito bem quando chegou o Caetano achou que Caetano fez umas composições que tinha tudo a ver com a Gal marcamos um encontro no diretório de Caetano e aí conheceu o Caetano e foi engraçado porque nós duas não sabíamos quem Caetano queria namorar porque eu queria mostrar as músicas pra Gal e eu fazia com a aluna da escola e ficou muito engraçado passando uma época assim com isso no ar esse suspense eu me casei com o Dan Déf que é amigo de Gal a vida toda e Gal cantava lindamente então ela cantou logo no primeiro dia e eu disse você é a maior cantora do Brasil então a Lezinha achou que foi bem marcar esse encontro com o Caetano e falou com o Caetano o Caetano foi na Basarte era um lugarzinho era uma espécie era um lugar onde os intelectuais artistas se encontravam na Bahia em Salvador onde tinha exposições de arte e ao mesmo tempo era um bar tinha um barzinho assim do lado onde as pessoas ficavam bebendo comendo e conversando e eu fui o Caetano chegou lá e ele disse que até foi meio desanimado ele o encontrou porque a Lezinha já tinha apresentado duas garotas que cantavam lá na Bahia e ele não tinha gostado muito não tinha se entusiasmado muito então ele foi meio assim pô sem saco ah meu Deus mais uma que eu vou ver e tal e chegou lá e eu comecei a cantar eu comecei a cantar uma música chamada Vagamente eu tinha um disco da Wanda Vagamente que eu gostava e eu cantei pra ele e ele ouviu aquilo e virou pra mim e fez a seguinte pergunta pra você quem é o maior cantor do Brasil eu falei João Gilberto ele disse eu também acho aí pegou o violão e sonou a música dele eu conheci Caetano digamos assim uma semana e duas semanas depois três semanas depois eu já tava conhecendo a Gal e logo em seguida nos tornamos uma turma passamos a a viver uns fins de semana saímos pra beber bons e piers e coisas assim em Salvador muita identificação muita muita coisa em comum entre eu e ela a coisa afetiva também que se desenvolveu uma coisa muito carinhosa interna entre os dois entre eu e ela que surgiu ali lá no começo e se desenvolveu durante o tempo todo até hoje nós somos uma dupla Giló e Gaúcha ela me chama de Giló e eu chamo ela de Gaúcha e a gente brinca que nós somos uma dupla Giló e Gaúcha o Gil eu conheci o Gil através de televisão eu era fã do Gil eu adorava na minha casa não tinha televisão e na casa de Dedé tinha televisão quando a televisão chegou a Bahia e eu ia pra lá assistir tanto que o dia que eu conheci o Gil eu tava numa noite assim com Caetano com Bethânia e tava num bar e o Gil apareceu quando eu vi o Gil eu saí correndo como uma fã ele deu um beijo nele e ele já sabia de mim porque ele já tinha ouvido do Chicho na Bahia falar que tinha uma moça que cantava bem não sei o que antes de nós todos ele já existia na televisão já era um cantor já era um compositor já se apresentava no programa o único programa genial de música que existia que era do Carlos coqueijo uma vez por semana em onde todos cantavam menos eu porque eu ainda era aquela menina que sonhava ser artista ser cantora mas ainda não tinha tido oportunidade a Gal, assim, eu a conheci nos conhecemos meninas em Salvador brincando de cantar brincando de aprender a cantar brincando de aprender a tocar violão aprendendo com o Gil com o Caetano com o Dori com o Roquejo com o João Gilberto que era grande coisa com a Nara que nos visitava querendo aprender alguma coisa não tínhamos assim eu nunca senti e nem vi na Gal assim o interesse é vamos fazer uma carreira nós gostávamos de ouvir de aprender Gal gostava de cantar gostava de cantar fomos escolhidos as cantoras dos meninos boas de música da Bahia Gil e o Caetano e tal e esse grupo tinha uma uma liberdade uma irmandade muito bonita inesquecível acho que uma fonte um início de vida artística desde um grande era muito solto era muito livre era muito encantado era uma delícia você não pode calcular ela deve dizer para você também é muito meninos e essa coisa sem compromisso compartilhar a gente ouvia uma música que alguém assoviava ou ouvia no rádio a gente ficava louco para encontrar para mostrar para dizer e para o Gil traduzir aquilo em acordes o Caetano dar opiniões então era uma escola eu acho que a escola mais saborosa de se estudar e eu trabalhei em uma loja de disco de um cara maravilhoso que era Limpô da Barra e aí a elenco estava no auge e todo o pessoal em Passa Nova gravava a vender então chegava aqueles discos em um período assim ficava a loja ficava meio quieta e eu ouvia todos os discos ali era uma fonte de argumento assim para mim musical eu ouvia tudo era prazeroso trabalhar lá e depois que eu gravei meu disco o primeiro disco em compacto ainda com o nome de Maria da Graça é que eu gravei Sim For Você que foi a primeira música que Caetano me mostrou dele e eu aprendi e eu vim da Maria do Gio e aí quando eu fui receber meu dinheirinho lá eu tinha 120 discos eu falei uau que legal 120 discos foi ele que comprou o meu patrão se chamava Rony ele comprou os discos para vender e dar a segunda que ele não olha que fofo né que na verdade o Rio de Janeiro se conhecia pouquíssimo a gente não sabia nada do que estava acontecendo sabe algumas coisas que aconteciam em São Paulo coisa da Bahia do Recife era levava um mês para chegar quando chegavam as marinares então toda essa leva de baianos que veio de Betânia Caetano Gal Gil foi uma uma renovação aqui uma uma abertura maior da música eu eu você nós dois já temos o passado meu amor e eu não guardado aquela flor e outras muitas mais eu eu você João te ama que nós sei lá e o mundo de som de que nós dois tentamos se inventar tentamos se inventar tentamos se inventar o João Gilberto surgiu eu me apaixonei por ele eu ouvia não tinha vitrola na minha casa então eu ouvia muito rádio ouvia muito rádio e um dia ouvindo rádio eu ouvi o João Gilberto achei estranho aquilo mas aquilo me apaixonou de cara eu fiquei louca não sabia por que não sabia nada não sei o que eu me encantei com aquilo e ficava procurando um rádio de João Gilberto ouvindo aquilo e aí passei eu ouvi o disco dele e eu conheço todo o trabalho do João na época que eu ouvia muito eu sabia cantar todos os arranjos os desenhos as flautas os violinos e tudo ela tinha de cantar perfeito o pato e ela cantava com a panela de feijoada na cabeça porque amplia pegava essa panela e ia para o banheiro e botava a panela assim e a minha voz vinha e voltava e dava para eu ouvir e ficava trabalhando a emissão da minha voz junto com o diafragma uma coisa que eu nunca aprendi mas que eu intuitivamente sabia que uma cantora ou qualquer cantor tem que trabalhar com diafragma tem a inspiração todas essas técnicas vocales de cantora eu nasci sabendo nunca ninguém me disse e eu ficava estudando no banheiro da minha casa essa técnica vocal que eu adquiri ouvindo João e aprendi com ele eu desesperadamente imitava ele naquela época tanto que quando eu gravei o meu primeiro disco a crítica falou que eu era nos batizais e o meu primeiro disco eu desespero eu desespero Maria, Maria que não me sai do pensamento, Maria, eu me amei, a desesperança de encontrar Os primeiros discos que eu tive, quando eu ganhei meu som, né, de Toca Avenida, foram João Gilberto, Chega de Saudade e Jorge Benjó, aquele primeiro disco dele que também era uma coesão inovadora, né, foram os meus dois primeiros discos. Ele era o João Gilberto, né, o grande João Gilberto, que foi a grande influência da minha vida, eu acho que eu sou, a cantora que eu sou hoje, moderna, esse jeito de cantar moderna por causa dele. Um dia, eu estava na casa de Sandra e Dedé, e nesse dia entrou o Silvio Lampenha, que era um cronista social, lá de Salvador, e entrou para falar com o tio Líbero alguma coisa. O tio Líbero é o pai de Sandra e Dedé, ele disse que estava indo encontrar o João Gilberto. Ele disse, pelo amor de Deus, me leva. Aí, ele disse, eu levo, vamos embora. Eu fui lá e pedi a minha mãe, minha mãe era mais liberal e deixou. E eu fui com o Silvio Lampenha e conheci o João. Cheguei no prédio, João estava, os prédios da Bahia tinham aquelas sacadas assim, né, com muro baixo, e João estava ali. Foi quando eu cheguei, o Silvio me apresentou. E João falou assim, ah, Gracinha, eu ouvi falar que tem uma menina aqui em Salvador que canta bem, é você, eu disse, sou eu. Aí, ele disse assim, você tem violão, Gracinha? Eu falei, tenho. Vá buscar seu violão. Aí, Silvio voltou comigo em casa, era pertinho, e eu peguei meu violão. E eu fui, e João pegou meu violão, afinou, começou a tocar várias canções, cantar, e eu, totalmente fascinada, assim, eu acho que eu levitei. Por dentro eu levitei. Eu me empeliscava, assim, para ver se era verdade. Aquela voz ali na minha frente, aquela voz que eu simplesmente idolatrava. Foi quando ele me disse, Gracinha, cante uma música. E disse, cante Mangueira. E eu estava cantando Mangueira naquela época, coincidentemente. Ele disse, qual o seu tom? Eu falei lá. Ele deu lá. Aí, eu comecei a cantar. Cantei. Aí, ele disse, cante outra. Aí, eu cantei o repertório dele inteiro, né, claro. Cante outra, cante outra, ele não falava nada. E eu, em pânico, achando que ele estava detestando. E quando eu acabei de cantar, ele falou, você é a maior cantora do Brasil, Gracinha. Eu não acreditei, eu posso sair. Amor, bombagem que a gente não explica. Vamos bocadinho. Fica envenenado. E pro resto da vida, eu não dou de sofrer. É o João Gilberto, a mulher. Porque ela era totalmente Gilbertoiana, né? E o João Gilberto era o nosso ídolo máximo, né? Continua, né? Até hoje. E o João ficava querendo para que era Gal, ela não queria. Aí, ligava para o vizinho. Meu pai teve de pegar João, deu um esporro, disse o telefone. Não é na minha casa. É na casa do médico. João, você nunca mais vai ligar três horas da manhã para Gal. Ele parou. Aí, ele ia lá, né? Batia na janela, chamaria ela. Mas, tá aqui, tá na casa de Sandra. Ele foi realmente, eu digo, a minha salvação e a minha grande doença. A minha salvação. Porque Beth Tânia não era. Era dramática e uma... Ela admirava a Bossa Nova, mas não se identificava. E o Gil vinha da Bossa Nova por causa da riqueza harmônica e tal, mas era muito extrovertido para um artista bossa novista, né? E muito ligado à tradição sertaneja. Todos nós orbitávamos já em torno daquele astro suave, né? De luminosidade suave do João. Ela herdava isso também, esse gosto pela luz suave da sonoridade. Eu, Catan também, muito cool. Eu já era um pouco mais... Já era uma transição entre o cool e o hot, né? Já era meio assim. Mas todos muito encantados por aquele momento da música brasileira, né? Oh, Bahia, Bahia, que não me sai do pensamento E no meu lamento O primeiro show que fizemos, nós, por exemplo, me lembro que tem uma coisa que é uma marca na nossa vida. Da Gal e da minha. Nós fizemos vestidos iguais, de vinho, tupinho. O meu era branco e o dela era preto. E a Gal adora vestir preto e eu adoro vestir branco. E, por determinações religiosas, devemos nos vestir assim. Então, é uma coincidência. Eu me lembro que fiz para a nossa estreia, não sei se ela é engaguada, muito tempo não deve ter, mas eu sempre gostei de trabalhar com metais, não sei o quê. Eu fiz um girassol de cobre e era o único enfeite que usávamos aqui no peito, ela e eu, com o mesmo modelo, ela preto e eu branco. Não tinha, assim, essa coisa muito solta. E Gal, como era a cantora, a Gal, porque era um show de Bossa Nova. Não era um show de música popular, era um show de Bossa Nova. Os meninos eram, os meninos são Caetano e Chile. Eles eram loucos, loucos por Bossa Nova e queriam aprender e seguiam, compunham também já naquele estilo. Então, Gal era a cantora. E eu, assim, eu não sei cantar esse negócio na minha praia, não vou me dar bem o negócio de Bossa Nova, não. Eu quero cantar, mas é o Rosa que eu adoro. Então, no show de Bossa Nova, eu já estive cantando, mas é o Rosa. E tinha geração. E Gal era a tradutora, quer dizer, a mensageira das composições dos dois e do momento, desse momento na Baía da Música, a voz feminina nela. Nós, por exemplo, chamava. E foi a primeira vez que eu fiz em um palco da minha vida, assim, com o público na minha frente. E eu cantei, Cetano Me Perdoa e outras músicas mais. Foi maravilhoso. Não acreditava. Só negro. Foi uma música que Caetano fez para esse show, o Diato Vila Velha. Para Bethany e eu cantávamos juntas. Ele pensou em um registro grave de Bethany na minha voz aguda. Então, ele fez para duas regiões. E começava com Bethany numa porta do palco e uma na outra. Bethany começava cantando, Caetano no centro com violão, me lembro perfeitamente. E Bethany iniciava a canção e eu cantava a minha parte depois dela. E depois nós cantávamos juntos. Os cantos se entrelaçam, assim, eles se interpõem. E na minha voz trago à noite o mar. O meu canto é a luz de um sol negro em dor. É o amor que morreu na noite do mar. Essa era a minha parte. Caetano já via em mim bem a tragédia grega, a dramaticidade. E grega, vai a nossa senhora, há quanto tempo ele foi embora. Para bem longe, para além do mar. Para além dos braços de irmãos. Acho que é impossível você se repetir aquilo. Entendeu? Não posso ver no mundo de hoje aquele núcleo. Tão vivo, tão quente, tão amoroso. Tão despretencioso e, assim, amigável. Era muito feliz. Era muito feliz. E dentro desse núcleo tinha a voz legal. Uma canção, uma canção, uma canção, uma canção, uma canção, uma canção sincera, brasileira. Para lançar depois do carnaval. Eu vou fazer um lerê romântico. Um anticorpo para o sentimento. Eu vou fazer um lerê romântico. Um anticorpo para o sentimento. Ela sempre teve muito apoio do Caetano, do Gil, do Guilherme Araújo. O grande empresário Guilherme Araújo. Foi quem deu o nome de Gal à Gracinha, Maria da Graça. Gracinha, que ela já conhecida. Eu conheci como Gracinha. E Guilherme era muito exibido, né? Era um grande personagem. O Guilherme Araújo, inteligentíssimo, entendia de show business. Ele que articulou todos os aspectos comerciais das carreiras e do tropicalismo, de marketing, aspectos de marketing, de promoção, de divulgação. Que foram fundamentais na carreira desses artistas e no tropicalismo. O Guilherme Araújo foi crucial. Ele foi enormemente importante. Porque ele... Começa que ele teve uma visão grande, logo de cara, quando ele viu Bethânia. Ele viu Bethânia numa opinião... Até na apresentação, antes de elas terem uma opinião. E ficou louco por ela. E depois me procurou, porque eu era o irmão que tinha vindo tomando conta de Bethânia. E ele já disse, olha, a sua irmã, eu quero contratá-la para a Elenco. Ele trabalhava na Elenco, com a Luiz de Orbeira. Eu quero contratá-la para a Elenco, porque ela é... Ela é uma cantora de nível internacional. Não tem isso no Brasil. Ela tem... Ela também tinha 17 anos. Por causa dela, ele ficou conhecendo um pouco o meu trabalho. O de Gil e o de Galo. Ele aí disse, mas não sei se uma coisa... Ele achou que nós seríamos uma coisa grande. Porque, logo de cara, ele teve uma visão, assim, de longo alcance. E apostou tudo na gente. Não só o nome de Galo. Ele disse assim, ela vai ser a rainha do Iê, Iê, Iê. Vai ser mais do que todo mundo que já está famoso e tal. E ele acertou todas nesse negócio. Ele quis colocar Galo com L. Porque ele dizia que era Guilherme e era o de limitado. Como na Bahia, todo mundo que se chama Maria da Graça, Maria das Graças. O apelido é Galo. A gente veio com o G.A.U. Mas o Guilherme disse, mas G.A.U. fica feio, fica pesado. Outra G.A.U. disse, mas G.A.U. é general. O nome é Galo. O desejo de iguais, não vejo mais, não vejo mais, não vejo mais. E depois o presidente chamava-se general Costa e Silva. Então fica esse jeito, parece o general Costa. Ele disse, não, não parece, tem uma cantora francesa chamada Francis Galo. Galo é um nome bonito para cantar. O nome é Galo, é pessoal, ele não vai morrer. Ele não sai do tempo, não vê a cultura de qualquer cultura, não vejo mais. Não só o nome de Galo, ele dizia assim, Ela vai ser a rainha do iê-iê-iê, vai ser mais do que todo mundo que já está com o outro e tal. E ele assentou todas nesse negócio. Mas tudo bem, tipo Galo Costa, eu gosto de ser chamada de Galo. Eu sempre gostei, desde que eu era a menina, minhas amigas, minhas amigas me chamavam de Galo. Achou o nome carinhoso, muito bacana. E ficou, ficou Galo. Porque o Guilherme disse que Maria da Graça era um cantor, ele dizia que era um cantor de Fábio. E ele tem razão. E ele tem muita importância no meu trabalho, porque ele foi um companheiro de criação e tudo mais. Ele dirigiu o Galo Tropical e ele dirigiu depois o Fantasia. E ele foi um parceiro do trabalho. E ela passou a chamar Galo no Festival Internacional da Canção. No primeiro festival onde ela cantou a música Minha Senhora, lindíssima, de Gilberto Gil e Torquato Neto. Porque não foi classificado, não ganhou o prêmio, mas era muito linda. E ela cantou muito bem, mas era uma música, você imagina, Galo Costa num maracananzilion lotado com um som horrível do maracananzilion. Isso foi bastante prejudicado. Galo é música, né? Pra mim, desde o começo, eu fiquei apaixonado logo, é o som. O som puro da música. A música é como o som puro, né? Eu fiquei louco, louco. Todo mundo ficava, né, quando eu via Galo cantar. Até que, que eu me lembro, ela voltou pro Rio pra gravar aquele disco domingo com o Caetano, que acho que é de 66 ou do comecinho de 67. No programa de televisão nos anos 80, Caetano disse que nós tínhamos uma identificação musical. Era como se dois monges tivessem sentido uma iluminação ao mesmo tempo e não precisassem dizer nada um ao outro para serem entendidos. Essa iluminação, esse ponto de luz de contato, seria o João Gilberto, nossa origem musical. O meu primeiro disco domingo foi isso, uma comunhão total. Nós dois éramos um só. Eu me sentia sendo a voz dele, creio que ele também sentia isso. Então, o domingo, a Betana já tinha gravado um disco, o Gil já tinha gravado um disco, mas um álbum só da Gal, ou um álbum só meu, o Longplay, de cada um de nós, não tinha saído ainda. E o João Araújo, que achava que seria bom. Então, o pessoal da segunda fase da Barcelona, o Dori Caim, Francis Reine, Edu, todo esse pessoal gostava da gente. Vanda Sá, todos esses nós gostavam do que a gente fazia e tal. Eu e o Gal. E o João Araújo, então, teve a ideia de fazer um disco, já que, porque ele falou com o presidente da companhia, e o sujeito achou que não era, era um francês, achou que não era, que não tinha motivação para lançar um Longplay meu, nenhuma motivação para lançar um Longplay da Gal. Então, ele pensou, o João Araújo pensou, e podemos fazer um disco só os dois. Daí nasceu o domingo. É um disco histórico, porque ele apresentava o trabalho dessa nova geração, que estava aparecendo ali, tinha a música do Sidney Miller, que também tinha a música do Caetano Veloso, o René Leixo, do Sidney Miller, Maria Joana, eu acho que era. E os arranjadores do disco, quem arranjou metade, foi o Dori Caim, acho que foram os primeiros arranjos que o Dori Caim escreveu profissionalmente, e os outros foram, acho que o Francis Heim, que também foi o primeiro arranjo que o Francis escreveu. Então, isso deu uma proximidade grande. E eu me lembro que na época a gente adorou aquele disco, que era de uma doçura, de um frescor, tinha um sotaque diferente, mas tudo era harmônico, tudo era tão bom como a bossa nova, mas um passo adiante. No meu, é que eu não vi o nosso com dois erros, a gente está na Igreja da Glória, para as pessoas que vissem a chassa que a gente estava na parede. Aí era bacana, era típico da época, né? Essa coisa de... Se chama aquela coisa de se lançar assim, inventando na hora sonoridades e... articulações sonoras diferentes e tudo. Certamente, pelo início da nossa amizade, do nosso trabalho como cantoras, como pessoas no planeta, esse momento, para mim, é o mais deslumbrante. De nós todos. Poxa, a minha cantora é do coração, assim, eu acompanho desde o início a carreira dela e ela está cada vez melhor, ela sempre vai se refinando mais. Mas a voz da Gal era uma voz única. Não se conhecia. Na reunião, Silvinha Teres, Maísa, eram as grandes vozes do momento, todas lindas, cada uma com sua particularidade, mas a voz, como dava-lhe a me ver, é legal. Então, sempre me comoveu e sempre me chamou muita atenção essa característica, que eu sempre brinquei, escrevi uma canção, Caras e Bocas, escrevi para ela, que é o cristal na voz, que para mim é o que ela tem. É uma coisa de Deus, Deus voltou. Não conheço outro timbre, nem aquela pureza de somora de uma voz feminina nesse período. Estou falando, lógico, que temos as Calas, temos a nossa tal de Oliveira, mas no momento, a voz da Gal, que para mim é a minha geração, e esse tempo todo, não conheço outro depois também. Eu acho que a voz dela é uma coisa rara. O Edu Louco falou uma coisa interessante sobre essa época que esse pessoal começou a fazer música e por que esse pessoal não fez a bossa nova? E sim, a MPB, que de certa forma era uma oposição à bossa nova. O Edu fala assim mesmo, porque na bossa nova era insuperável, já estava tudo feito. Você pretende fazer melhor que o João, o Tom e o Vinícius? Não, aí já fica puxado. Tá bom, então qual a solução? Todo o pessoal da bossa nova vinha fazer show na Bahia e a gente contava com eles. Passava a noite, tomava cerveja, fazia serenata, e certamente também veio um dia e ele me chamou para fazer parte do grupo de cantoras. Eu não quis ir, porque eu fiquei com medo. Para mim, ir para o Rio e São Paulo já era um salto grande. Imagina a Nova York, Los Angeles. Eu não quis ir, mas se eu tivesse ido, as palavras seriam diferentes. Ainda bem que eu não fui, né? A gente tem notado uma gal mais segura, mais livre e cantando mais espontaneamente. Isso, de certa forma, seria um reflexo da gal como pessoa? Eu acho que sim. Eu acho que um tempo passa, a gente amadurece, a gente cresce, a gente fica mais segura do que a gente é, das possibilidades que a gente tem dentro do nosso trabalho. E eu acho que é o que acontece comigo. Eu sempre, desde que eu tive tendência, paixão pela música, sempre quis ser cantora. e eu tenho essa certeza, essa paixão pela música, já vem comigo desde o meu nascimento. O estilo foi muito importante para mim. Quando ele e Caetano me deram o Divino Maravilhoso para cantar no Festival da Record, me perguntou, de que jeito você quer cantar? Ora, o Gil sabia que eu cantava daquela maneira intimista. Ele já estava sentindo a minha inquietação, a minha vontade de explodir. Então, eu falei, eu quero cantar de uma maneira como eu nunca cantei, explosiva para fora. E aí ele fez um arranjo, aquele arranjo que todos conhecem. É, mas todos nós, de certa forma, nós só explodimos com a droga e cálida. Eu sentia muita angústia naquela hora. o gol foi ficando cada vez mais audaciosa. que ela era uma figura no Brasil, assim, uma dominante. Ela é, ela é, em tempo, em tropecadinho, não é ela. Você veja, primeiro de tudo, quando fui chamada para falar, participar desses, desses programas, em homenagem, na comemoração dos 50 anos dela, de carreira, eu achei um pouquinho estranho, eu me perguntei, eu fiquei muito feliz. Há muito tempo que eu não vejo grau, muitos e muitos e muitos anos. E a última vez que falei com ela, foi na morte de minha mãe. Falei, nem cheguei a falar, ela me mandou uma mensagem muito carinhosa, muito amorosa. É, e eu fiquei muito comovida. muito feliz, muito feliz mesmo. Queria mesmo hoje, uma hora falar, sinto falta, sinto muita falta, eu sou do interior, eu gosto disso. e o nosso foco lhe be dorapsado. E isso é bonito, e o nosso foco lhe cantando para falar, sinto falta, e o maior almoço capopi fornante de sua vida. A morte de corte sa Арla, e o maior almoço capopi, e o maior almoço capopi, camisola pensou. sinto traumatizado era umaskopi, amei da sua alma, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL